Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre como foi a minha experiência casando aos 15 anos, por que que eu me casei, como foi que os meus pais lidaram com isso, quais foram as consequências de eu ter casado tão jovem e principalmente, tudo que eu aprendi com essa experiência que foi extremamente traumatizante, mas espero poder ajudar vocês. Se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, não sabe do que que eu tô falando. Eu comentei no último vídeo que eu fiz falando sobre como foi a minha vida depois da tentativa de suicídio, que eu tinha tido um relacionamento, um casamento aos 15 anos que durou dois anos com uma pessoa e que foi a experiência mais traumática da minha vida depois da minha tentativa de suicídio. A minha tentativa de suicídio também tá documentada aqui no canal, num vídeo onde eu falo sobre como foi a minha experiência com a depressão, o suicídio e tudo mais que me levou a isso, então se você quiser assistir depois vou deixar aqui embaixo na descrição e também nos cards. Bom, vamos lá. Como é que tudo começou? Eu tinha 14 pra 15 anos isso aconteceu depois da minha tentativa de suicídio, tá? Eu conheci esse rapaz por um amigo em comum, ele acabou me apresentando e a gente acabou se envolvendo, eu tinha 14 anos. O meu pai e a minha mãe descobriram que eu tava conhecendo essa pessoa porque um dia eu fui na casa de uma amiga e ele acabou me mandando mensagem falando que queria me ver e a gente sentou num ponto de ônibus pra conversar e os meus pais passaram bem na hora e viram, e meu pai me colocou no carro, me levou pra casa, assim, enlouquecido com muita raiva, porque eu ainda era muito jovem eu já tava dando trabalho há algum tempo porque eu tinha tentado suicídio meses antes, tava tendo problemas em casa, enfim. Depois de alguns dias simplesmente apareceu na minha casa foi lá me pedir em namoro pro meu pai e eu acabei aceitando namorar com ele porque aquilo já tinha virado uma bola de neve e eu não sabia como sair da situação. Meu pai, pra não me ver fazendo nada escondido, acabou deixando eu namorar com ele, mesmo sendo contra eu lembro que eu namorei, assim, uns dois meses mais ou menos e meu pai simplesmente chegou e falou assim não, não quero mais que você namore com ele, você tá proibida de namorar com ele. E eu liguei pra ele, terminei com ele e tal. E o fato do meu pai ter me proibido, dificultou ainda mais a minha convivência com os meus pais, que já era conturbada. Eu não entendia que todo mundo ao meu redor enxergava que ele não era uma pessoa boa pra mim, que ele era uma pessoa tóxica, que ele era um cara que não queria nada com nada. Eu era a única que não enxergava tudo isso, porque eu tava assim, com tanta mágoa dos meus pais que tudo que eles me falavam não soava como cuidado, soava como, ah, eles não querem me ver feliz, eles não querem minha felicidade então eu acabava indo contra. Tudo que o meu pai e minha mãe falavam, eu fazia o contrário. E ele usou isso como uma brecha pra ele entrar na minha cabeça. Eu lembro que na época ele falou assim, não, vamos morar comigo então, você vai morar na minha casa, eu já falei com a minha mãe, minha mãe vai falar com os seus pais e eu cheguei e falei pros meus pais que se meus pais não deixassem eu ir morar com ele eu ia fugir. E eu queria muito voltar no tempo e ter parado nessa escolha ruim e ter feito tudo diferente. a mãe dele foi lá pedir pra minha mãe pra eu morar na casa deles, né? E os meus pais, a priori, não queriam deixar óbvio, né? Foram totalmente contra depois que eu tentei suicídio acho que isso começou a pesar muito pra eles mas eu acho que meu pai tava com tanto medo de que eu realmente fugisse e acabaram falando assim, ah, se você quer sair de casa então não tem o que fazer, né? Porque eu já tinha falado que ia fugir, mas meu pai não aceitou que eu simplesmente saísse. Ele falou, não, então se você sair, você vai ter que casar. Eu falei, então eu vou casar. Gente, o que que eu entendia da vida pra casar naquela idade? Não entendia nada eu não tinha noção do que tava por vir sabe? E aí a gente acabou fazendo uma reuniãozinha assim, só pra família e amigos e tal pra dizer que era uma festinha de casamento e hoje olhando pra trás, eu imagino o quanto meu pai deve ter sofrido naquele dia. Por tá entregando a filha dele pra uma pessoa que ele sabia, no fundo ele não sabia o porquê que ele não prestava, mas meu pai sentia que ele não prestava. E aí eu fui morar na casa da mãe dele. O único defeito que eu tive nesses dois anos, que eu posso admitir eu odiava limpar a casa, então na minha percepção eu já tinha saído de casa mesmo ninguém me mandava fazer quando eu queria então a gente tinha muita briga por causa disso só que esse não foi o foco do problema do nosso relacionamento. Eu fiquei casada com ele dois anos e foram os piores dois anos da minha vida. Vocês não tem noção das coisas que eu vivi na mão desse monstro ele era extremamente folgado, não queria trabalhar meu pai arrumou uns 3, 4 empregos pra ele ele não parava emprego nenhum, não procurava emprego. Eu lembro que quem fazia compra de comida na nossa casa eram os pais dele porque ele não trabalhava, ele não corria atrás. Era agressivo, era abusivo era ciumento, não me deixava estudar, me proibiu de ir pra escola, perdi um ano da escola por causa dele. Eu não podia ter amigos, eu tinha uma amiga. Eu costumo falar uma frase pra resumir essa experiência se o diabo amassou um pão fui eu que comi com o Luiz porque as coisas que ele fez as atrocidades que ele fazia as coisas que ele falava as atitudes dele, olha eu não consigo achar um motivo pra aquelas coisas nada justifica as coisas que ele fez comigo. Eu lembro que todas as brigas que a gente tinha ele sempre causava uma situação muito maior do que era fazia tudo que ele fazia de ruim comigo e no final eu me sentia culpada ainda, porque ele ainda usava a frase do olha o que você me faz fazer olha o que você me obriga a fazer com você olha o que eu faço por sua culpa e eu me sentia culpada achando que a errada era eu. Um dia eu quero chegar e falar abertamente quais foram essas coisas, quando eu consegui porque eu ainda não consigo falar disso sem chorar e eu fiz terapia pra poder passar por isso, eu tenho traumas até hoje, sabe por conta desse relacionamento às vezes eu tô passando alguma alguma, alguma às vezes, olha me travar porque eu não consigo falar às vezes eu tô passando por alguma coisa, alguma situação e me lembra de alguma coisa que ele fez pra mim e eu começo a tremer eu vomito eu gente, é horrível eu tenho pesadelos com isso até hoje eu tenho pesadelos eu acabo sem querer associando os meus relacionamentos às vezes as pessoas fazem alguma coisa que ativa algum gatilho e é horrível conviver com esse trauma essa pessoa realmente acabou com a minha vida não acabou com a minha vida essa pessoa mudou a minha vida de uma forma muito drástica e ruim olha, eu tô me tremendo falando com vocês eu lembro dele eu me tremo inteira e por muito tempo eu culpei os meus pais por esse sofrimento que eu passava porque eu falava assim ah, se os meus pais não tivessem me proibido de namorar com ele eu não ia querer casar então eu tô passando por isso aqui a culpa é do meu pai a culpa é da minha mãe sabe eu não conseguia entender que na verdade a culpa era minha fui eu que escolhi aquela pessoa tudo bem que foi na minha inexperiência eu era jovem sabe muita gente pode falar assim ah, casou com fogo no rabo ou casou porque os hormônios estavam a flor da pele isso e aquilo gente, eu era realmente inocente naquela época eu casei virgem eu perdi a minha virgindade com ele depois de quase oito meses de casado eu era realmente uma menina inocente eu não entendia nada de nada da vida e muito menos entendia o cuidado dos meus pais muita gente me pergunta tá, mas se você tava vivendo esse relacionamento abusivo por que que você não saiu disso você não largou ele? eu vou falar bem a verdade pra vocês eu tinha muito mais medo de como seria a minha vida se eu voltasse pra casa dos meus pais do que ficando com ele porque ele entrava tanto na minha mente que ele ficava falando assim eles não vão te aceitar de volta a sua vida vai ser medíocre eles vão te humilhar e ele começava a colocar isso na minha cabeça e eu aceitava eu achava que era verdade que realmente os meus pais tinham raiva de mim tinha muito medo de voltar pra casa dos meus pais por causa disso então eu não pedia ajuda pra ninguém e além de não pedir ajuda eu tinha medo que alguém descobrisse as coisas que ele fazia comigo ele sempre falava assim pra mim é, se o seu pai descobrir as coisas que eu fiz e ele fizer alguma coisa comigo o meu pai vai matar ele porque o pai dele era policial então, às vezes eu nem dormia de medo do meu pai ouvir alguma coisa do meu pai perceber alguma coisa do meu pai fazer alguma coisa sabe, pra tentar me defender e eu passar a vida inteira ouvindo dos meus parentes que a culpa foi minha de que meu pai foi parar na cadeia por minha culpa de que Deus me livre e meu pai morresse por causa de mim como que eu me livrei dessa pessoa eu aceitei a ajuda eu tive uma briga com esse rapaz e ele tava ameaçando voltar pra casa da mãe dele tava arrumando as coisas dele numa mochila e tal e ele sentou no sofá e meu pai me chamou lá fora porque eu morava nos fundos da casa do meu pai meu pai me chamou e falou assim o que o Luiz tá fazendo? aí eu falei nada fiquei com medo, né? falei nada aí ele falou assim se ele tá querendo ir embora deixa ele ir embora eu só olhei e falei pai, eu não sei o que fazer eu tenho medo de voltar pra casa ele falou você não tem que ter medo de nada você é minha filha e eu sempre vou cuidar de você independente do que aconteceu volta pra casa você vai ter uma vida normal aqui a única exigência é que você volte a estudar você acabou de arrumar emprego você vai trabalhar porque na época, gente eu trabalhava de manicure eu fazia unha pé e mão por 5 reais eu ia na casa das pessoas eu fazia debaixo de sol fazia unha o dia inteiro porque ele não trabalhava então essa era a renda que eu conseguia pra fazer alguma coisinha e eu lembro que eu arrumei um emprego fixo tava toda orgulhosa disso meu pai também e aquilo me salvou foi meu pai estender a mão pra mim e eu senti que eu ia ser acolhida e não julgada e foi isso que aconteceu meu pai me acolheu de volta eu comecei a trabalhar eu voltei a estudar minha relação ainda era um pouco conturbada com meus pais mas bem menos perto do que era antes e ele continuou me perseguindo por um tempo ele ia atrás de mim no meu trabalho ele ia atrás de mim na escola ele ficava me ameaçando sabe só que chegou um momento que ele desistiu graças a Deus ele desistiu e foi assim que eu me livrei e uma pergunta que muitas pessoas podem fazer você se arrepende? eu me arrependo de não ter ouvido os meus pais naquela época ter ouvido a experiência de vida deles não tô dizendo que todos os casos são iguais sei de muitas pessoas que casaram sei do que deu certo e me arrependo principalmente de não ter contado pras pessoas na época o que aconteceu comigo porque eu sei que depois disso ele casou outras três vezes e duas dessas três pessoas relataram que ele fez com elas o que ele fez comigo então me faz pensar que se na época eu tivesse sido corajosa o suficiente pra denunciar talvez essas outras mulheres não precisariam passar por isso não é culpa minha eu não me culpo por isso a culpa é dele e você que passa por um relacionamento abusivo tem que colocar isso na sua cabeça a culpa não é sua a culpa é dele e se você não pedir ajuda se você não procurar a justiça não existe quem possa te ajudar se você não quiser se ajudar eu sei que a justiça do Brasil é falha eu sei que a gente fica à mercê de uma polícia que não faz a parte dela de um juiz que não faz a parte dele mas faça você a sua sai dessa situação peça ajuda pra alguém que você confia se você tiver que mudar de cidade mude de cidade se você tiver que ir pra casa de um amigo vá pra casa de um amigo se você tiver um parente disposto a te ajudar procure esse parente entendeu? agarre a sua ajuda agarre com as duas mãos aceite a ajuda das pessoas porque as pessoas vão se compadecer de você e vão te ajudar desde que elas percebam que você quer ser ajudado a partir do momento que você pede ajuda e depois volta pra aquela pessoa as pessoas perdem a empatia e a vontade de te ajudar a sair da situação porque no fim das contas é você que não quer e o intuito desse vídeo é justamente ajudar outras pessoas que possam estar passando por esse tipo de situação eu vou deixar também na descrição um número que você tem que ligar se você estiver sofrendo algum tipo de abuso e não esqueçam denuncie peça ajuda e denuncie tá bom? o futuro de outras mulheres às vezes pode estar na sua mão e você nem sabe se vocês tiverem algumas outras dúvidas pode deixar nos comentários que eu vou responder se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito já me segue no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que acontece em tempo real tá bom? então muito obrigada por terem assistido até aqui um grande beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo